Você sabia que o Livro dos Mártires vem influenciando gerações de cristãos protestantes desde que foi publicado no século XVI? Suas páginas narram uma dramática história de um dos mais comoventes períodos da trajetória da Igreja. Esta edição vem belamente ilustrada por pinturas famosas, gravuras de edições passadas, deste e de outros livros históricos, além de fotografias. Tudo isso para tornar a experiência da leitura ainda mais sensorial.